E aí, nós vamos para a Paulina, a coisa acontece, certo? Mas o mais impressionante foi o Prêmio da Crítica. Eu fiquei impressionado, a crítica sempre me malhou, desceu o pau, de repente a primeira coisa que fala, Prêmio da Crítica, pô, eu fiquei assim, meio gago, sei lá, perdi a bola. Eu estava com um azar esse dia, né, sorte realmente na parte de cinema. Mas eu tinha caído e quebrado três metros. E eu estava todo sem poder falar. Aí começou uma série de prêmios, prêmio daqui, prêmio de lá. E aí chegou uma hora que eu falei, agora eu tenho que falar, eu mesmo cortando a boca toda, eu me abri, falei, mais um dia, quando saí o Prêmio de Melhor Filme, eu falei, o que aconteceu, então a fita está realmente dentro dos padrões. Força de mulheres demais. Nós tivemos o sacrifício de todos os atores. Perdemos o homem famosíssimo, um monstro do cinema, mas deixamos ele na vida, não tiramos Jesse Valadão. Temos o dia de luto, mas não paramos. Sentamos outra vez, vemos o vento e a venta prosseguindo. Um homem que, eu, né, que também fez história no Brasil, como ator e como diretor também, né, são os cafajestos, né. E aí, ó, eu venho com cenas assim que não tem como falar. E deram uma liberdade de filmagem total, 35, e não usar computador. Usamos computador só para fazer um céu vermelho, porque aí eu queria que fosse um ano para fazer o céu, então achei melhor fazer. Realmente, computador purgatório, temos gente fantástica e mulheres ousadas. Como você vê, uma linda da, que servem três limbaratas. Claro que elas vão morrendo e tal, enfrentar uma fina limbarata. Só no Brasil mesmo, a coragem da mulher brasileira, porque não é qualquer pessoa que toca fazendo prós e péssimo. Aí ela cheia de baratas, eu morra, morra. E ela não conseguia morrer, porque as baratas, ela está todo o tempo. E só aí, eu parei, morra, vamos repetir o trânsito. Não dava. Você abria a boca, as baratas entravam. Não tinha, gente. Não era muita barata. Eu acho que a cena está legal. Temos um rato, temos um cara, e chegamos a pensar que ia cair o esqueleto dele lá. E de repente, saindo com o armoço, o cara falou, deixa eu aqui, que eu quero brincar com a pessoa, balançar de um lado. Eu tudo apavorado com aquele tempo, falei, vai cair tudo. Mas foi o homem que, o Paulo, que era o produtor, falou, estamos perdidos. Você abre, morre. E aí, parava com o pai de João, começou a brincar, a frente, e de repente, nós temos um purgatório fantástico, agulhas de um lado, um com o outro. Eu acho que a gente tem uma fotografia fantástica, a encarnação de Jorge Antílio, José Robb, uma montagem fora de série, loucuras, porque aqui nós temos um doido como eu. Parece o Salvador Dali, com a mulher dele. Eu estive lá com o Salvador Dali, era doidão mesmo. Nós somos doidos. Então, eu precisava disso. Eu precisava, eu fiz a minha noite, não tinha ninguém, eu estava sozinho. Tive toda a liberdade, porque eu era produtor, mas aí é chato você não ter com quem falar. Essa não. Deu para falar, tive meu filho, meu filhão também. Enfim, dava para falar com o Paulo Sacramento, eu vou falar com o Fabiano, que caiu da glândula e com a Débora. Então, a gente podia se trabavar, nem isso para fazer, nada foi empregado, tudo foi deixado fazer como tinha que ser, só que nós causamos um limite ainda, porque o outro cobrininho assim, daí que fica meio apavorada. Eles achavam que era lenda a maneira de eu fazer as coisas. Quando eles viram que era para valer, aí ficaram meio apavorados. Então, a gente teve que maneirar um pouco. Então, se essa fim de estourar, com certeza, o Beno só vai me ajudar e a gente vai fazer até uma continuação. Sete ventes para o demônio e aí eu vou extrapolar os homicídios que eles... E o demorador de olhos, já fez. Ah, o demorador de olhos, estamos trabalhando. É o Fabiano também, uns 30 anos atrás, e vai ter um personagem diferente, quem sabe, para concorrer com o Zé do Cachão, não sei, mas tem um personagem bem violento. Temos cena de arragar olho, como saca-rolha, porque o cara precisa de olho de mulher, porque se nada não sobrevive. Então, a coitada mulher, novamente, vou cair no suplemento. Mas, vem coisa boa por aí, vamos torcer por dia 8, 8, 8, 8, 8, 8. É, carregeloso, peso, é o sonho. É, e eu sou peso, porque estou carregeloso. Vamos ver se a gente ignora a boca do padrão. Não sei se vocês assistiram a vida, até o pouco forte. tem foco. Tem foco. Houve lugares como Paulina, tem que sair, tem gente que passou mal, estou animais, ou me tem que desmaiar, se a coisa está acontecendo. E eu sempre vou avisar, grávida, André, é perigoso demais. E a vida parece que tem 18 anos mesmo, mas tem que vir 18, porque tem que enfrentar os meninos, pode ser que vão assistir coisa, mas vão se borrar todos. Vão se borrar. Obrigado. 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 Obrigado.